Com a IP Construções, o seu sonho se materializa bem mais fácil. Para construir ou reformar, passe primeiro na IP Construções. Temos material pesado, ferramentas, piso e acabamento, incluindo madeira, portas e janelas. IP Construções tem o melhor para a sua construção. 10% de desconto para pisos, louças para banheiro, acessórios e caixas d'água. Aceitamos cartão de crédito no débito ou parcelado. Entregamos o seu material no local da obra em toda a cidade. IP Construções, BR-135, número 2058, Campos Dantas, na saída para Som Domingos. Telefone 36633532, WhatsApp 98167-8000. IP Construções.